Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula desta semana. E hoje nós vamos começar aqui no Practice Conversation or Conversation Practice, ok? É um texto fácil, nós já até trabalhamos ele em outra oportunidade, mas vamos lá. Come on, vamos, vamos, come on, vamos, we are late for the concert, nós estamos atrasados para o concert, atrasados para o show, para o concerto. Aí o Luke diz, I have lost my wallet, eu perdi a minha carteira, have lost, perdi, have lost, perdi, o que? My wallet, minha carteira. E qual é a consequência de eu ter perdido a minha carteira? Vocês lembram? I can't find it. Eu não posso, eu não consigo encontrá-la. Então, o reflexo de eu ter perdido a minha carteira é justamente eu não ter encontrado a minha carteira, ok? But, don't worry, não se preocupe, I lend you, eu empresto, lend, emprestar, use some money, eu te empresto um pouco de dinheiro, some money, um pouco ou algum dinheiro. Oh, ok, let's go, vamos. Este foi o texto que nós trabalhamos aqui na primeira parte da nossa aula. Vamos à atividade B. Look at the pictures and practice the dialogues with your friend. Olhe as gravuras, look at, significa olhar, olhe as gravuras, and practice, e pratique, e pratique o diálogo com o seu amigo, ok? Com o seu colega. Aqui nós temos um garoto, observe que ele está olhando o seu bolso, e neste bolso nós percebemos que ele não tem dinheiro, ele perdeu alguma coisa. Vamos observar. Has he, has, por que has? Porque aqui eu tenho ele, uma pessoa só, um garoto só. Has he lost? Ele perdeu, ou ele tem perdido his ticket, ticket for the concert, ele perdeu o ingresso dele para o show, para a apresentação, ok? Vamos fazer os próximos exercícios. Pause o vídeo, resolva o exercício e voltamos a nos falar daqui a pouquinho. Agora que você resolveu o exercício, vamos à letra B. Speak, speak é falar. O participio de speak é o qual? Spoken, ok? Vamos usar este participio. Tenho aqui uma pessoa só, certo? Ele, em inglês, he. Então nós vamos usar a palavra has como auxiliar. Has he, e o spoken, já comentei com vocês, né? Spoken, on the table. Yes, he has. Por que nós fizemos a pergunta com has, usamos o has também na resposta. Yes, he has spoken, on the table. Ok? Dance, dançar. Qual é o participio de dance? Você já sabe, danced, certo? É um participio regular. Só que observe, eu tenho duas pessoas. Então são elas ou eles. They. Para they, nós não usamos o has. Para they, nós usamos a palavra have. Have they, participio de dance? Danced. Have they danced at the party? Yes, they have danced at the party a lot. Eles têm dançado muito. Letra D. Eu tenho um garotinho, né? Ele está queimando a cuca. O verbo finish significa terminar. É um verbo regular. Vai adicionar a ele a terminação é de, por ele ser regular. Correto? Uma pessoa só. Então começamos a pergunta com has. Toda vez que eu começo, toda vez que eu tenho uma pergunta, eu vou inverter o have ou has com o sujeito, que no caso aqui é este garotinho, que em inglês nós representamos pela palavrinha he. Não esqueça isso. Has he, aqui não vai caber, né? Então eu vou passar um pouquinho aqui para cima, tá? Has he finished the test? Ele terminou o teste? Bacana. No, he has. Agora eu estou negando, pessoal. Observe. He has not finished. Continuo utilizando o participio passado dos verbos, tá? He has not finished his test. Ele não terminou o teste dele, a avaliação dele. Único garoto. Listen to significa escutar. Participe de listen, que é regular, também recebe a terminação é de. Listen to. Listen to. Ok? É uma pergunta, uma pessoa só. O sujeito aqui é a palavrinha he. Então, para he, você usa has. Has he listened to the radio? Ele escutou o rádio? No. He has not listened to the radio. Não, ele não escutou o rádio. O que ele fez, então? He has. TV, a gente assiste, correto? Watched. Aqui, pessoal, funciona assim. Deixa eu apagar aqui, porque não coube. Então, vou anotar aqui acima. He has watched, que também é um verbo regular. Television. Ele tem assistido ou ele assistiu televisão. A última situação, eu tenho aqui algumas crianças, né? Brincando no barquinho, no playground. Temos aqui o verbo go, cujo participio é gone. Então, para they, que é o sujeito, nós usamos have. Have they, participio de go, gone to the park. Yes, they have. Por que have? Porque aqui eu tenho o sujeito they. E também eu fiz a pergunta com have. They have gone to the park, ok? Vamos ler rapidinho, para nós ficarmos bem craques na pronúncia. Repita após mim, tá? Letra B. Has he spoken on the table? Yes, he has spoken on the table. C. Have they danced at the party? Yes, they have danced a lot. Letra D. Has he finished the test? No, he has not finished his test. Letra E. Has he listened to the radio? No, he has not listened to the radio. He has watched TV. Letra F e última. Have they gone to the park? Yes, they have gone to the park. Vamos fazer mais um exercício? Pause o vídeo, resolva a atividade e depois dê o play para conferir comigo. Isso mesmo, moçada. Letra C. Use the correct form of the verbs. Use a forma correta dos verbos. A conversa entre a Lauren e Mark. Can I take a look at your new book? Posso take a look? Dar uma olhada no seu novo livro? Oh, yes. I have read it. O participio de read, pessoal, é read. Ok? A Sarah e o Bill conversam agora. Where's Anthony? Onde está o Anthony? I don't know. Why? Por quê? Because I have looked. O verbo look é um verbo regular, recebe a terminação ED. I have looked for him. Maybe. Anotem em maybe significa talvez. Maybe he has gone. Porque eu preciso usar o participio de go. Da mesma forma, eu usei o participio de look. Maybe he has gone out. Talvez ele tenha saído. A Lizzie agora pergunta para o Peter. Where are? Where are? Onde estão? My sunglasses? Meus óculos? I don't know. Eu não sei. Have you looked? Have you looked? Você olhou everywhere? Everywhere significa em todo lugar. Você procurou em todo lugar? Você olhou em todos os lugares procurando por eles? For them? Resposta. Yes. I have looked, participio, everywhere for them. Do you want this magazine? No, thanks. I have read it. Eu olhi. Ok? O verbo read, o participio é semelhante. Combinado? A letra E diz assim. Net is away. Net is away. Está fora. Net está fora do país. Está no exterior. On vacation. De férias. Ela está no exterior de férias. Ou, where has? É uma pergunta. Observe. Where has she gone? Por que gone? Porque go é o verbo principal. E gone é o participio. Certo? She's in Portugal. Ela está em Portugal. Por falar em perguntas, observe. Para nós criarmos perguntas, to make questions, nós vamos observar o sujeito. Antes do sujeito, nós vamos ter aqui o auxiliar has ou have. E o verbo, meninos, vai ficar na sua forma 3, na sua terceira forma, que nós chamamos de V3, ou então participe o passado. Past participle. Mais algum complemento, caso tenha. E nós podemos, na escrita, esquecer o ponto de interrogação. Vamos estudar este exemplo. Has she studied for the test? Observe. She é o sujeito. O que eu fiz? O auxiliar antecedeu o she. Has she studied? E o verbo study, aqui abaixo você percebe o verbo study, é um verbo regular que termina em Y antes do Y. Nós temos a letra D, que é uma consonante. Então, por isso, eu tirei o Y e adicionei o IED. Combinado? Esta, então, é a explicação da formação da interrogativa. Vamos continuando na próxima tela. Pause o vídeo, resolva o exercício, transformando as frases em perguntas, e em 5 minutos nós corrigiremos. Agora que você fez o exercício, make the sentences questions. Para eu transformar esta letra A, por exemplo, em perguntas, é simples. Basta eu inverter o sujeito e o auxiliar. Então, fica como? Has she cleaned the shoes? Ponto de interrogação. You have done the dishes. Como fica a interrogativa? Ah, muito bem. Eu vou colocar inicialmente o have. Have you done, participo de dono, continua, combinado? Certíssimo? Delicious? Você lavou a louça? Você tem lavado a louça? Marcela has lost her umbrella. Marcela has. Has vem antes de Marcela, porque eu tenho uma pergunta. Has Marcela has lost her umbrella? Ponto de interrogação. Ruthie has bought some new clothes. Ruthie, Ruthie has bought. Então, has vem antes de Ruthie. Has Ruthie, has Ruthie bought some new clothes. No clothes, Ruthie, tem comprado roupas novas. Inverti. Vamos a mais uma, a última. They have eaten pizza every day. Eles têm comido pizza todos os dias. Aqui, observe, o have vem antes do sujeito, porque eu tenho uma pergunta. Have they, que é o sujeito, eaten pizza every day? Ponto de interrogação. Vamos trabalhar a pronúncia para nós ficarmos bem craques comigo. Has she cleaned the shoes? Letra B. Have you done the dishes? Letra C. Has Marcela lost her umbrella? Letra D. Has Ruthie bought some new clothes? Letra E. Letra E. Have they eaten pizza? Para negar, meninos, nós fazemos o seguinte. To make negative. Nós temos o sujeito, que vocês já conhecem. Temos os auxiliares have e not, agora acompanhados da palavrinha not. E o participio, e também complementa o caso tenha. Vamos observar. O have not, eu vou colocar aqui abaixo. Have not. Negativa. É o mesmo que haven't. Você pode abreviar. Has not. É a full form. Você pode abreviar. Aí você vai ter a expressão, a palavra has not. Ok? Isso para negar. O not, todos nós sabemos que significa não. Já dominamos. Vamos estudar os exemplos. Na afirmativa você tem. I've studied for the test. Este I've é o mesmo que I have. I have studied for the test. Eu estudei para o teste. Eu tenho estudado para o teste. Enio. Eu não tenho estudado para o teste. Vou seguir a orientação da fórmula aqui. Então, I have not. Observe. Estudied for the test. Aqui, meninos. Se vocês quisessem falar assim. I haven't. Estudied for the test. Também dá certo. Ok? Observe que o verbo principal, study, está no participio. É importantíssimo eu não esquecer isso. Segundo exemplo. She has studied for the test. She has. Usei o has por causa do she. Já aprendemos isso. She has studied for the test. Ela tem estudado para o teste. Será? Aqui, vamos negar então. She has not studied for the test. Se eu quiser juntar as duas, o has e o not, essas duas palavras, eu posso. Aí, eu vou ter esta aqui. Has not. She has not studied. O verbo study continua com a terminação IED porque ele é o participio. Então, nós temos. She has not studied for the test. Ela não tem estudado para o teste. Ela não tem estudado para a avaliação. Combinado? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje. Próxima aula, nós entraremos na lesson B. E vamos continuar trabalhando o present perfect. Thank you for watching our class today. Obrigado por assistir a nossa aula de hoje. E como dever, vocês vão criar cinco frases na interrogativa, cinco frases na negativa, utilizando o present perfect e enviar no meu WhatsApp privado. Aguardo por vocês. Tchau. Tchau.